Ela foi vista pela última vez, usando uma calça preta e um pullover branco. A senhora Peterson também está grávida de 8 meses. Inspirada em uma história real. Milhares vieram aqui na noite de ano novo para rezar pela volta de Lacey Peterson. Um caso que comoveu todo um país. Tenho um mandado para dar uma busca em sua casa, senhor Peterson e em seus veículos. Scott e Lacey são perfeitos. E destruiu uma família inteira. Senhor Peterson, entre no carro, por favor. Estou vendo alguma coisa aqui. Eles estão lá na água, procurando um corpo. Oi, sou eu. E depois de 26 de janeiro, eu serei todo seu. O Perigo Dorme ao Lado, sábado, às 11 da noite, no Investigação Discovery.